Depois de dias à espera, a tão sonhada chuva chegou por volta das 8 da noite em Patos de Minas. E que chuva! No bairro Rosário, no centro, dava para ouvir o barulho forte da água caindo. Nessa imagem, é possível perceber a quantidade de raios que caíram durante a noite. Mas, apesar de tão aguardada, as pancadas de chuva trouxeram consequências para o município. Em vários bairros, faltou energia por horas. Até a nossa emissora foi afetada. Às 22 horas, ainda não havia voltado a energia e tanto a TV quanto a rádio ficaram fora do ar.